Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 980653458 ou 983157766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Eles superaram muitos obstáculos para entrar na USP. Foram anos de cursinho comunitário para Mary, Ana Paula e Douglas, que só conseguiram ingressar no ensino superior aos 22 anos. Agora, o principal desafio para eles é ocupar uma vaga qualificada no mercado de trabalho. E o primeiro embate é na entrevista de emprego. Já teve entrevistas que eu percebi que, enquanto eu esperava que algumas pessoas passavam menos tempo na entrevista, e eu passava mais tempo na entrevista, e eu comecei a perceber que, quando eu passava mais tempo na entrevista, não é porque o entrevistador estava mais interessado em entender como eu poderia ajudar a empresa, mas em tentar entender se eu era realmente capaz para exercer aquela função na empresa, né? questionar muitas vezes sobre a mesma coisa, de formas diferentes, para saber se eu realmente tinha essa capacidade. Uma vez eu fui muito elogiado numa entrevista, tudo isso, e aí um outro colega foi contratado, e ele me disse que ele não se sentiu bem na entrevista, foi muitas vezes corrigido pelo avaliador. Então, eu achei estranho, assim, né? Como eu fui elogiado e ele não foi, e ele era mais próximo do padrão branco, e acabou sendo contratado, e eu não, assim. Os números vão na contramão da crise. O lucro líquido dos quatro maiores bancos do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, cresceu 17% no segundo trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado. Ao todo, são mais de R$ 16 bilhões e R$ 800 milhões. Tem dinheiro de sobra para investimento aí, né? Mas não é o que acontece. Um estudo realizado a cada dois anos pelo Guia dos Bancos Responsáveis, o GBR, do IDEC, mostra que as principais instituições financeiras que atuam no país têm baixo comprometimento com políticas de interesse social e ambiental. Respeito aos direitos trabalhistas, não estamos vendo. Respeitam as normas da Organização Internacional do Trabalho, não estamos vendo. Então, na verdade, os bancos vivem da especulação financeira. Eles vivem de endividar a população. Não têm investimento em inovação e na produção, para que o país volte a crescer e gerar emprego e renda. Os bancos são os patrocinadores da reforma trabalhista. Uma das consequências do golpe de 2016 foi que o processo de diminuição da desigualdade no Brasil estagnou. É o que revela um relatório da Oxfam. Segundo esse relatório, entre 2016 e 2017, pela primeira vez em 15 anos, a desigualdade no Brasil estagnou. Ou seja, as condições de vida do povo brasileiro pararam de melhorar. Mas, a verdade é que elas começaram a piorar. É o que revela quando você lê com mais cuidado o relatório. A renda dos mais ricos neste período cresceu 6%. E a renda dos mais pobres caiu 3,5%. Claramente, estamos vivendo, passando por uma etapa em que a renda está sendo retirada da maioria da população, principalmente da mais pobre, e sendo transferida para os mais ricos. É isto o que acontece quando se implantam os chamados modelos ultraliberais na economia. E se destroem políticas sociais, políticas públicas, políticas de valorização da renda da classe trabalhadora, e se retira direitos, tanto da sociedade quanto dos trabalhadores. Fazendo com que esta retirada de direitos e o fim ou empobrecimento destas políticas públicas, levem a uma perda da renda e um aumento da miséria na maioria da população brasileira.